Nascem cantos no canto, no quintal planetário, brotam flores e frutos, no quintal planetário. Eu sou o professor Sérgio Brenia, cantor. Estaremos realizando o show Quintal Planetário na Concha Acústica da UFMA, juntamente com Observações Astronômicas e o pessoal da Ilha da Ciência e Sociedade de Astronomia do Maranhão, Sama. Estão todos convidados para comemorar os 50 anos da nossa Universidade, no dia 6 de outubro, às 18h, na Concha Acústica da UFMA.